É importante separar as coisas, a carroceria, os chassins do ônibus, o micro-ônibus. Não é uma carroceria desadecuada para o que se pretende dele, ainda mais diante das oportunidades que existem hoje em dia. Esse ônibus tem uma função errada. O layout tem elevador para a pessoa, cadeirante, piso, bom, mas ele não tem cobrador, então o motorista dispõe os passageiros a riscos de acidentes, porque, coitado, ele tem chupacana subir ao mesmo tempo. Além disso, esse tipo de ônibus nessas condições, com essa configuração mecânica, ele é rústico. A aceleração de viagem, amortecimento de viações, tudo. Não é um ônibus que poderia ser usado em Curitiba, diante da fama que tem para o transporte coletivo. Não é um ônibus que pode ser usado em Curitiba.